Vitor, eu já li que a psicologia estuda o luto, quer dizer, quando você perde um parente, você enfrenta um luto. O segundo maior luto que a gente enfrenta é quando a gente perde um trabalho, um emprego, e que é muito difícil, especialmente alguma coisa que você fez durante anos, né? E aí tem vários passos, assim, mesmo que a pessoa tenha saído por vontade própria de um trabalho, é uma mudança muito grande na rotina, na vida da pessoa. Então tem um primeiro momento que você quer sumir, desaparecer, você quer se ficar recluso, depois tem um segundo momento que você sente raiva de tudo aquilo, depois tem um momento que você nega tudo aquilo, até que tem um momento em que você cai a ficha e assimila. Você acha que o presidente pode estar passando por uma espécie de luto, Vitor? Ah, mas sem dúvida. Bom, dizem, a gente não sabe exatamente que ele passou, inclusive, por um episódio de depressão, enfim, né? A gente não sabe exatamente como é que... É um dos estágios, é o quarto estágio, é a depressão. É, a gente não estava exatamente a par da saúde mental do ex-presidente da República, e se ele viveu no Brasil esses últimos anos, quase todos nós passamos por algum tipo de questão relativa à nossa saúde mental, então faz todo sentido, né? Mas eu acho que nesse momento, de fato, ele tem que lidar com uma realidade que ele estava, de uma certa maneira, negando, né? Agora, acho que o mais importante é que o significado político disso é que, do ponto de vista do funcionamento, da tomada de decisão do governo brasileiro, das instituições políticas brasileiras, faz pouquíssima diferença. E isso é muito curioso. Como é que Bolsonaro é uma figura tão relevante, assim, né, para a política brasileira, de maneira geral, nos últimos anos, enfim, como ele, de certa maneira, não representa uma inflexão no debate. Por exemplo, ele chegou sem fazer qualquer menção àquilo que está na ordem do dia, né? Que é a questão do novo arcabouço fiscal, que é a questão da relação entre Câmara e Senado. Tem uma série de questões que estão sendo decididas, rearranjadas. O próprio partido ou os partidos que faziam parte da base dele, né, estão discutindo com o governo como se vão aderir ou não. Alguns, inclusive, estão muito próximos do atual governo. Então, assim, é muito curioso que essa chegada dele é quase como se não fizesse parte do que é o dia a dia da política, né? Ou pelo menos o que é o dia a dia da tomada de decisão dentro do governo representativo, dentro da democracia no Brasil. É, é verdade. Já, já nós vamos falar, inclusive, do novo arcabouço fiscal. Eu detesto esse palavrão, mas são as novas regras, né? E vamos falar também dessa relação no Congresso. Agora, só para fechar um pouco esse assunto do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele queria um carro blindado, uma estrutura que ele não tem mais direito, né, Vitor? Um ex-presidente, ele tem lá um número restrito de assessores, e tem motorista e tal, mas ele não tem toda aquela estrutura. E aí, cabe ao partido se quer dar ou não isso para ele, né? Não, exato. Ele tem um partido riquíssimo, inclusive, em recursos públicos, que poderia fazer isso se fosse a decisão do partido. Ele, de fato, como ex-presidente, assim, eu não sou exatamente um especialista em direito de ex-presidentes, mas a gente olhando aqui, acho que é a lei 7474 de 86, que provavelmente tem origem aí, tem a ver com o debate do qual será o papel dos ex-presidentes numa democracia brasileira, né? Estávamos ali passando pela redemocratização, e aí se franqueou, né? Se concedeu esse direito aos ex-presidentes de terem assessores, de terem carros, enfim, nada, muita coisa, eu acho que faz sentido, tem uma questão da dignidade e da liturgia do cargo que precisa ser preservada, da institucionalidade, do que representa, né? Uma pessoa que foi chefe de Estado, do que ele lidou, né? Da importância dos assuntos com os quais ele lidou. Agora, daí a achar que vai ter as mesmas mordomias que tinha, não tem mais cartão de crédito corporativo, não tem mais uma série de questões que o presidente se acostumou a utilizar aí nos últimos anos. Pois é, aí agora a gente vai acompanhar de que maneira ele vai assimilar o fato dele não ter mais os privilégios, né? Que ele não está mais no cargo. Agora, para essa entrevista da Jovem Pan, ele citou a CPI do 8 de janeiro, ele citou a questão da BIM, o monitoramento da BIM, né? Porque eles monitoraram, durante o governo Bolsonaro, eles monitoraram celulares de centenas de pessoas. Isso é uma das questões que provavelmente ele vai ter que responder. E aí é muito curioso responder para a justiça, né? Não para... Ali na entrevista da Jovem Pan, ele fala assim, ah, não, a CPI vai resolver, porque o meu pessoal é muito tranquilo. Como, sabe, passando para uma outra realidade mesmo. Quem assiste aquilo, fala, ele está em outra realidade, né? O monitoramento da BIM, ele justificou dizendo assim, ah, mas o equipamento foi comprado durante o governo de Michel Temer. Sim, de fato, foi comprado. Mas o Michel Temer estava na última semana. E aí ele foi utilizado durante os três primeiros anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai ter que explicar por que que usou assim, por que que monitorou esses celulares, o que que eles queriam combater. Então ele coloca as coisas, e aí coloca aquelas coisas tipo, ah, eu tenho relógio de 20, tenho relógio de 200, os presentes estão todos aí, já devolvi, não sei por que que estão fazendo todo esse escândalo em relação, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade. E é assustador mesmo, quando a gente vê as pessoas estão conversando numa realidade paralela, né, Vitor? Bom, mas é um retrato, né, Miriam, assim, da característica do discurso bolsonarista, né? Que antigamente o presidente estava acostumado a ser o dono da pauta, né, de uma certa maneira, ou de pautar a imprensa, pautar o debate, até pela relevância do cargo, né? A imprensa quase que, quase não, a imprensa é obrigada por dever de ofício a cobrir o dia a dia do presidente. E agora não mais, né, não na mesma proporção, cobre, é importante cobrir o que ele fala ou deixa de falar, em função de, primeiro, ele ser uma liderança política importante, e segundo, porque de fato ele mobiliza a opinião pública. Mas o ponto é que ele não tem o impacto que ele tinha antes. Ainda assim, as características do discurso se mantêm, né? Só que por não ter mais o controle, né, acho, dessa agenda, fica, a gente fica com a impressão de que é mais dissociado da realidade. A bem, da verdade, se a gente lembrar as coisas que ele falou durante a pandemia, enfim, ao longo do seu governo, várias questões, assim, eu não acho que nem que essas que estão acontecendo, eu não acho que teve uma mudança, né, o que mudou foi a posição dele, né, no sistema político, a posição dele em relação ao que é notícia, o que é fato, né, e isso fez com que a gente tenha essa impressão, talvez, de que esteja mais dissociado da realidade do que antes. A impressão que eu tenho é que é o bom e velho, se é que é possível dizer isso, Jair Bolsonaro. Obrigado. 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 Obrigado.